Música Ela retrata de forma poética o cotidiano, a fé cristã, a presença da mulher e mantém um diálogo forte com outros poetas. A poesia de Adélia Prado revela uma constante alegria e doses de encantamento, marcas que fazem parte de um estilo único assinado por ela. Adélia se aproxima dos 80 anos e mostra que está em forma para continuar produzindo arte. Adélia Prado é uma das poetisas mais reconhecidas do Brasil. Mineira de Divinópolis, ela valoriza por meio de seus poemas a fé e a mulher. Hoje ela está lançando o seu mais novo livro, Miserere, e esse é um dos assuntos que nós vamos conversar com ela. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Adélia. Além do lançamento do livro aqui em Belo Horizonte, qual é a sua relação com a capital mineira? A capital mineira, a minha relação é desde o tempo que ela era do tamanho de Divinópolis. Eu vinha com meu pai morrendo de medo de carro, essa coisa toda, viajava de trem. Belo Horizonte a gente sempre amou, sempre amou Belo Horizonte, cidade de jardim, esse tipo de coisa. Minha relação é feliz com Belo Horizonte. Agora, Adélia, Miserere vem do termo latim, Miserere nobis, que significa tem de piedade. Tem de piedade de nós. Por que desse título? Porque o conjunto de poemas que formam, os 38 poemas que constam do livro, eles todos têm, a meu ver, esse perfil de uma criatura diante do Criador, pedindo essa compaixão. Agora, a fé também é uma das características dos seus poemas. Hoje, tem como falar qual é a sua relação com Deus? Nossa Senhora, é a mesma sua. Não tem nenhum canal especial, de jeito nenhum. Então, é a relação de qualquer crente. É um Deus que você não conhece, a não ser pela revelação em Jesus Cristo. Esse Deus, esse absoluto que chamamos Deus, o Pai, isso é uma relação de criatura e de criatura medrosa e pecadora. A poesia te oferece um espelho de humanidade, onde você se reconhecendo, você pode até se tornar uma pessoa melhor. E ela oferece alegria, conforto, sentido, significação da sua vida. A arte, qualquer que seja a arte verdadeira, e a fé, é que dão essas respostas que estamos buscando. Que não são escapes. Porque, se for escape, não vale nada. Você chega lá no fim, a estrada acabou de novo. E elas não têm a ver com o seu desejo íntimo de perenidade, de vida eterna, de alegria, de felicidade perpétua, que é tudo que nós queremos. Nós queremos ser amados, queremos amar também, que é melhor do que ser amado ainda. Então, essas coisas todas, a poesia não é escape, ela é fonte. A poesia, no caso, ela carrega aquilo que em mim são convicções profundas. Se eu fosse, por exemplo, falar o quê, meu Deus? Se eu pertencesse a uma fé, por exemplo, não cristã, qualquer uma coisa, isso, como fazendo parte da minha natureza, ia transparecer na poesia. Mas nenhuma obra de arte, a poesia, inclusive, ela não é veículo de catequese, nem de filosofia, nem de nada. Ela é expressão pura, que carrega as marcas daquele que está fazendo. É como se eu deixasse o sinal da minha pata ali. Então, você lê o livro e fala, ela deve ser muito religiosa, deve ser mineira, deve fazer pão de queijo. Essas pequenas, pequenos títulos, rótulos que a gente carrega, né? E, naturalmente, quer dizer, eu sou mineira, então, eu faço poesia mineira e espero que não. Eu espero que alguns, a casuística da minha obra, do meu texto em prosa ou de poesia, carreguem coisas de Minas Gerais, que eu não sei como é que é ser carioca, não sei como é que é ser nordestino, eu sou mineira. Então, isso, naturalmente, transparece na obra, mas não é a finalidade da obra. A obra, seja chinesa, paquistanesa, carioca, mineira, ela tem que ser universal para que ela tenha repercussão na outra pessoa. Porque eu seria insuportável ler um livro, por exemplo, amazonense. Por que o livro tem que ser amazonense? Aquele autor maravilhoso amazonense, Milton Altun, né? Que é amazonense, mas o livro dele é universal. E, para ser universal, eu tenho que falar de Divinópolis, do meu quintalzinho, que eu não sei mais nada além disso, né? Cada um dá o que tem do seu jeito, de tal forma que atinge um ponto onde a outra pessoa fala, mas isso tem a ver comigo, com o humano. A arte tem que ser humana, atender a todas as, vamos dizer, as expectativas do leitor, seja ele chinês, canadense, brasileiro, mas carregando exatamente. Você lê um livro de Soubello, por exemplo, que eu adoro, é um autor, um judeu americano, você fala, mas ele só escreve isso, mas que maravilha que é isso, que ele só escreve. Ele fala sempre de um judeu às voltas com a culturação americana, com o exílio, com o expatriamento, com o holocausto e tudo, mas é tão pessoal que fica universal. Então, não pode falar, ah, ele escreve para salvar os judeus. Não é verdade. Mas não tem um livro dele que não tem um judeu lá, é maravilhoso. O cotidiano que a senhora trata nos poemas, a senhora acha que perdeu-se um pouco nos dias de hoje? Não foi só o cotidiano que perdeu, não. Não tem nada mais que está significando. Está tudo misturado numa transparência tal que você não identifica mais. Porque está tudo igual. Churrascaria, festa de igreja, comício político, está tudo igual. As coisas perderam. Nós não valoramos mais as coisas, porque tudo vale tudo e tudo vale nada. Então, é o inferno. Nós estamos vivendo um inferno de ausência de valores. Por isso que, no meio disso tudo, fazer um sarau de poesia ainda é uma fonte de esperança. Se tiver meia dúzia de pessoas querendo escutar poesia, a gente fala, opa, vamos pegar aqui, vamos começar daqui. Vamos buscar junto o significado da vida. Poesia, alegria, esperança. Poesia serva da esperança, eu vejo assim. Qual que é a arte? Dentre os 38 poemas do livro, tem algum especial que marcou algum momento específico da vida da senhora? Olha, poesia você não distingue entre rosa e rosa. Rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela, rosa champanhe. Essas rosas maravilhosas são rosas. Poemas, são poemas. Alguns, alguns nasceram em situações muito especiais. Isso acontece. Mas não é especial, enquanto poesia não, enquanto memória afetiva. Porque ele vale tanto quanto aquele poema é felizinho, pequenininho, os raicais. Enquanto é poesia, tudo uma coisa só. Mas alguns poemas nasceram de situações afetivas mais, vamos ver, mais determinantes ou mais determinadas. Não sei responder bem isso, não. Adélia, eu agradeço a conversa. Agora, no estúdio. Conhecido mundialmente pelas pirâmides e pela Cleópatra, o Egito é um país com cultura rica. Ele encanta também pela história de mais de 4 mil anos antes de Cristo. Uma exposição internacional pretende trazer um pedacinho do Egito para mais perto de BH. Sarcófago, múmia, esfinge, réplicas de deuses. Peças que chamam a atenção. A exposição Segredos do Egito está na capital mineira e retrata a cultura egípcia por meio de objetos que representam uma história de 4 mil anos antes de Cristo. A exposição Segredos do Egito retrata um pouco da história desse país, que é tão mítico, tão cheio de mistérios. Então, a gente trouxe vários instrumentos, ferramentas, joias, sarcófagos, múmias. São peças que retratam principalmente o reinado de Tutankhamon. Estão expostos cerca de 150 peças. Dentre elas, nós temos 42 que são peças originais. Todo o acervo foi adquirido do Museu do Cário. Eu já estive lá no Egito, numa viagem bem bacana para conhecer as pirâmides e a história do Egito. Estou achando maravilhosa. É muito importante a gente saber as origens dos faraós do Egito. Muito bacana. Eu estou achando a exposição muito boa. Ter a oportunidade de conhecer uma cultura tão distante e diferente da nossa. poder observar e conhecer uma cultura tão distante, rica, com muito conhecimento e tão distante da nossa. A mostra acontece até o dia 16 de março. A entrada é gratuita. Mais informações no site que aparece na sua tela. No próximo bloco, você vai ver uma exposição que reúne mais de 300 registros fotográficos com momentos importantes da história do país. Tudo isso depois do intervalo. Até já!